Eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Bloco asco da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou, eu vou, eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Bloco asco da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou pra Oslo pra ver Do lugar Do pé lourinho, lourinha Da cabecinha lourinha Do coração igual ao nosso atual Do pé lourinho, 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 l